A peça que vou tocar agora, muito recente, e como tal eu ainda não arranjei um para ela. Mas eu acho que é interessante o suficiente para tocar agora, portanto aqui vai. A peça que vou tocar agora. A peça que vou tocar agora, portanto aqui vai. A peça que vou tocar agora, portanto aqui vai. A peça que vou tocar agora, portanto aqui vai. A peça que vou tocar agora, portanto aqui vai. A peça que vou tocar agora, portanto aqui vai. A peça que vou tocar agora, portanto aqui vai. A peça que vai. A peça que vai.